Chegamos em Las Vegas, foi uma viagem um pouco longa, né? Toda vez que a gente vem pra essa costa dos Estados Unidos, parece que não vai chegar nunca. Mas chegamos, a gente fez uma conexão pelo México, e aí da cidade do México a gente veio direto aqui pra Las Vegas, e acabamos de fazer o check-in e deixar as nossas coisas no hotel. E eu tô muito animada com essa viagem, porque ela juntou muitas coisas que eu gosto, sabe, de uma vez, assim. A gente tá aqui em Las Vegas porque meu pai queria muito conhecer a cidade. Eu já estive aqui há quase 10 anos atrás, então eu não me lembrava tão bem, assim, da cidade. Eu sempre acho divertido rever lugares que eu já conheço. A gente começa aqui em Las Vegas, pra depois a gente ir pra San Diego. E terminamos no navio da Disney, que sai do porto de San Diego. A gente tá ficando no Hilton Grand Vacations, que fica na Strip, que é a avenida principal de Las Vegas, que tem todos os hotéis, todas as atrações, mas tem um diferencial. Aqui não tem cassino. E por isso, ele é muito indicado pra quem como a gente vem em família. Claro que a gente vai passear pela Strip e pelos outros hotéis, mas a gente quis um pouco de paz na hora da hospedagem. E por isso que a gente escolheu o Hilton Grand. Quando a gente chegou aqui, a gente tava naquele estado meio eufórico. Eu sempre fico assim quando eu chego nas viagens, sabe? Eu posso estar super cansada que me vem uma energia. E aí a gente trocou de roupa super rápido e saiu pra explorar um pouquinho de Las Vegas. Aqui que eu vou ficar rico, ó. Aqui aceita dinheiro. Eles não gostam. Tava todo mundo com fome, então a gente encontrou um italiano muito gostoso, com um atendimento super legal. Chegou o primeiro prato. A gente pediu o calamari de entrada. Eu amo o calamari, que é essa lulinha frita que vem com molhinho vermelho. Não provei ainda. A gente tem também uma cestinha de pães, muito gostosa. Estamos todos, ó. Eu e mamãe estamos no vinho, meu pai na cerveja, Léo no drink, Beatriz tá dizendo que esse suco dela de cranberry, na verdade, é vinho, né filha? É vinho, gente. Porque estamos num restaurante italiano, sabe? Eu pedi uma salada italiana. Bibi está ali lidando com o seu mac and cheese, que tem muito cheese. Sabe o que é cheese, filha? Queijo. O Léo tá animado, pediu um pratão das frituras, acho que rolou um engano. Isso aqui é uma comida de boteco. Ah, tá. O que você pediu, pai? Risoto com... Aspargos. Risoto de aspargos de champignon com filé. Delicioso. Olha que cara boa a carne do meu pai. Olha que... Nossa, o pai arrasou. E minha mãe tá aqui no espaguete com molho bologuesa. Tá gostoso? Já provou? Não. Não provou ainda. Não, a cara tá boa. A cara tá ótima. Achou uma escada colorida e não quer descer. Depois do almoço a gente quis aproveitar pra conhecer um pouquinho da cidade, pra ver um pouco do que era Vegas. Então a gente continuou descendo pela Strip, que é a avenida principal, onde ficam todos os cassinos e grandes hotéis aqui de Las Vegas. E fomos passear no Venetian. Fiscou outro país, entendeu? Outro país. Meu pai tá maravilhado. Ele pede pra gente tirar foto dele. A coisa dele é boa. O Venetian é um hotel que tem como tema Veneza, como o próprio nome pode dizer. E ele tem, inclusive, gente, os passeios de gôndolas com os gondoleiros que ficam cantando. Minha mãe ficou bem animada, tô achando que até o final dessa viagem vai rolar um passeio de gôndola por aqui também. Depois de passear um monte pelo Venetian, a gente foi fazer compras. A gente tá num quarto aqui em Las Vegas, que tem, tipo, uma cozinha. Então a gente quis passar no supermercado pra comprar algumas coisas pra gente tomar o café da manhã sempre aqui no quarto, antes de sair. Fim do dia, tá todo mundo meio louco, meio com sono, querendo ou não. Um fuso de quatro horas é uma coisa, né, que a gente sente. E a gente vai terminar esse primeiro dia, gente, como a gente termina quase sempre os primeiros dias de viagem. Viemos no Whole Foods, vamos comprar umas coisas. Porque afinal de contas a gente tá num hotel que tem cozinha e a gente vai fazer café da manhã no nosso hotel. Então, ai, gente, tô animada, é um Whole Foods gigante. Gente, tem toda uma estação de kombucha e eu já tô, assim... Rosé. Rosé? Kombucha é rosé, amor. Não, esse aqui de cima aqui é, tipo, cranberry cósmica. Ai, gente. Eufolia. Então, vai ser difícil. Eu vou escolher pelo mais barato. Eu gosto muito da embalagem dessa daqui, ó. E ela tá na ceia, 2 por 7 dólares. O que é bem caro, na real, mas kombucha é uma coisa cara, né, gente? Gente, cês tão vendo o que eu tô vendo? Cês tão vendo o que eu tô vendo? Ai, pois é. Então, foi nessas que eu conheci esse leite. Olha o tamanho disso, eu não preciso de um desse tamanho. Tem um outro leite, que eu já vi até a Bruna Vieira falar, um que é de aveia. Mas que ele é meio difícil de achar. Eu vou ver se eu consigo encontrar por aqui pra eu provar. Se não, vamos de almond breeze mesmo. Mas eu preciso de um menor, porque esse é muito grande. A gente vai ficar aqui poucos dias. Agora, olha que coisa, né? Olha o preço, gente. Mesmo com esse dólar ridículo, ele custa o preço do que custa no Brasil. Só que aqui é tipo o dobro, né? É 1.89 litros, é o galão. No Brasil, 1 litro custa tipo isso. Fazer compras, gente. Meio viradão. Cansado no supermercado. O final é esse. O que você tá comprando, amor? O que você tá comprando, óculos, gente? Eu achei a nossa boleta aqui. Cada sabonete mais cheiroso que eu, de repente, um óculos. Olha, ficou ótimo. Nossa, pra ler é ótimo. E o neném já dormiu, vocês viram, né, gente? A pessoa nem bem pisou nos Estados Unidos, mas tá fazendo o quê? Um café americano. A gente comprou guacamole ontem. Então, o que eu inventei? Peguei um English muffin, dividi em dois, vou torrar. Aí a gente vai passar a guacamole, colocar uma fatia do presunto de peru, todo natural, maravilhoso, que a gente compra no Whole Foods. E o avô por cima. Hum! Como eu já contei, a gente tá ficando no Hilton Grand Vacations, que fica na Strip. Mas, faltou mostrar pra vocês, gente, o quarto que a gente escolheu. Aliás, quarto... É pouco, não é um apartamento. É, gente, é um apartamento. Eu moro ali é fácil. Mas fácil mesmo, num lugar desse. A gente escolheu... Eles chamam de Two Bedroom King... Ou Queen Suite? Queen... Não sei se é King ou sempre. Mas que é, na real, um apartamento de dois quartos, delegado pra uma sala e uma cozinha. Que eu acredito que é perfeito pra gente. Porque a gente tem bebida, ela pode dormir enquanto a gente come. Enfim, né? Vive aqui na parte da sala. E tá todo mundo junto. Não fica aquela coisa de... Ah, vai lá no quarto do meu pai. Enfim. Vamos para o tour. Eu tô aqui encostada na porta de entrada. E logo na minha frente, é isso aqui que vocês veem. Um ralzinho do lado da cozinha. Então, vindo aqui pra cozinha, a gente tem tudo que você pode pensar, na verdade. Aquilo ali é lava-louças, uma pia gigantesca, fogão, forno, micro-ondas, cafeteira aqui no cantinho. Agora eu venho e tenho um trucão, né? Uhum. A cafeteira não tem filtro. Hoje eu fui lá no Starbucks, teve lá todo o seu charme. Consegui um filtrar-se, ó. A gente precisa comprar, a gente não comprou outro no supermercado, mas tudo bem. Aí aqui desse lado tem geladeira e dentro dos armários tem tudo. Tá vendo? Inclusive compras que a gente fez. Não, ó, ali tem copo. Tá vendo? Taças. Tudo que você puder pensar. Aqui tem prato. Guardei. Guardou, filha? Obrigada, meu amor. Eu já sabia aqui. Aí aqui tem talher, tudo. Bom, seguindo nosso tour, aqui tem essa parte que é tipo um hallzinho. Meu pai achou esse espelho. Olha que legal, eu vou usar isso pra me maquiar. Ele tem luz. Até isso tem aqui. E aqui tem esse espelho. É meio que um hall de entrada mesmo, sabe? Puffs pra... e tal. Achei legal que tudo quanto é lugar tem tomada. É, tem muito espaço pra gente carregar as coisas. Logo aqui na frente da ilha da cozinha tem essa mesinha que se é pra botar algum defeito e não que eu esteja botando, eu achei que ela poderia ser um pouco maior. Essa mesinha aqui tem essa área de estar. Ali uma janela bem grandona. De frente pra TV, que eu também achei um tamanho super bom. E essa cômoda com várias gavetas pra guardar coisas. Esse quarto aqui é o quarto que os meus pais estão usando. Olá, mamãe. Minha mãe tá começando a acostumar com os vlogs. Tô percebendo que ela tá cada vez mais tranquila. Aí, à mesma vista, você quer dar um oi, filha? Você tá aqui na minha frente? Fala assim, oi, pessoal. Oi, pessoal. Mostra pro pessoal quem que é esse aí. Esse é o meu coala. Como é que ele chama? Coala Amor. Coala Amor. Foi ela que deu o nome, né, gente? Bom, então aqui, ó, a cama que os meus pais estão dormindo. Minha mãe é uma dessas pessoas que arruma a cama antes da arrumadeira, olha. Deve ser o sonho de qualquer arrumadeira. Abajur de um lado, abajur do outro. E aqui temos uma banheira gigante que a Bibi amou, né, filha? Hoje eu também banho aqui. É, ela tomou banho aqui. Gente, é bem grande, de hidromassagem. Aqui tem um closet. Olha o closet. Olha o closet. E aqui o banheiro, a parte fechada do banheiro, né? É a privada, o chuveiro e aqui a pia com o espelho. Gente, a luz daqui é tão maravilhosa. Não é, filha? É. Ela tá repetindo tudo que eu falo. Mas a luz é muito boa pra maquiar. Achei muito boa. E essa porta aqui, ela sai aqui na sala de novo. E aí, vamos seguir lá pra dentro, que é onde a gente tá ficando. Então, ó. Aqui tem um corredor. Oi, pai. Oi. Acho que você não tinha aparecido ainda no tour, né? O que a gente tá com a sua cabeça? Você nem filmou direito. Deixa eu ver, pai. Ô, pai, ontem eu tava assistindo Clear Eye, eu aprendi um truque pro seu cabelo. Nós vamos comprar um produto. A gente mostra no vlog se der certo. Aqui tem um espelho, ó, de corpo inteiro. Aí, logo aqui atrás de mim, tem um armário que a gente tá usando, nossas malas. Essa porta aqui é um outro armário. Não dá pra eu abrir porque tá com a minha mala aqui. Mas é armário até demais, né, né? Tem muito armário. Gente, não precisa. E esse armário, amor, você já viu o tanto que ele é fundo? Já. É, ele é bem fundo. Aí, aqui é o banheiro que a gente tá usando, ó. Aqui atrás ele tem a banheira, tá vendo? Tá, a gente já está usando, né, gente? É aquele tour vida real, né? E aqui é... Tem um quadro. Tem um quadro? Sim. Você gostou desse quadro, amor? Eu também gostei. Essa porta e essa. Eu achei muito legal a decoração do nosso apartamento. Aí, aqui é o quarto que a gente tá dormindo, cuja configuração é muito parecida com o outro, né? Eu também dormo aqui. Você dorme aqui, né, meu amor? A cama é gostosa? Sim. Você dormiu bem? Sim. Ah. E aqui tem um espécie. De quantas cores? Uma, duas, três. Três cores. Três cores. E esse é o quarto super confortável que a gente tá ficando aqui em Las Vegas. Estou apaixonada por esse hotel. Acho que foi uma ótima escolha. Mas a viagem continua nos próximos vlogs. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe com aquela sua amiga que está de viagem planejada pra Las Vegas. Um beijo. Até a próxima.